Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Glória a Deus Abra tua Bíblia O livro de Ato dos Apóstolos Capítulo de número 3 Versículo de número 6 Por bondade Quem deseja ouvir algo de Deus nessa noite, diga amém Amém Enquanto você procura, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do reverendo Adão Santos Que nos facultou mais um ano nessa oportunidade Tivemos ministrando dois anos no Militantes E em 2019 aproveu o Senhor nos trazendo o crato pela primeira vez Louvar a Deus pela vida da pastora Iguimara também, sua esposa Louvar a Deus pela vida de cada pregador que já pregou aqui Cada pastor que está aqui Que está aqui, meu respeito a cada um Pastor de igreja, profeta Carlos Goba, sua digníssima esposa Cantora Alice Maciel, minha esposa é muito fã, admiradora do seu trabalho Inclusive quero mandar um beijo e um abraço para minha digna esposa É uma coluna no meu ministério A minha sogra, a minha mãe, toda a minha parentela do estado do Pará Também que está nos acompanhando agora pela internet Meu amigo pastor Jairo Caires e Paulo Sérgio Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Amém Quem encontrou diga glória a Deus Se puder ficar de pé por bondade Está escrito assim Versículo 6 Pedro porém lhe disse Não possuo prata nem ouro Mas o que tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta e anda E tomando pela mão direita O levantou imediatamente Os seus pés e tornozelos se firmaram Deu um salto, se pôs em pé Passou a andar E entrou com eles no templo Saltando e louvando a Deus Quem veio adorar nessa noite? Levanta tua mão para o céu e dá uma glória Bem alto assim para o céu ouvir Aplauda o Senhor Jesus nessa noite Ô glória Ovaro a Deus pela vida dos intercessores E todos aqueles que contribuíram Para a gente estar aqui nessa noite Queridos e amados irmãos Nós estamos nessa noite Diante de um congresso de missões E nesta oportunidade Faz-se necessário falar Acerca de missões O livro de atos dos apóstolos Ele é considerado O livro missionário A Bíblia vai nos dizer Que Jesus Cristo Ele palmilhou por este chão E fez grandes milagres E grandes maravilhas E Lucas Na sua narrativa No terceiro evangelho Escrito pelo mesmo Ele vai escrever E a Bíblia vai nos dizer Que Lucas também Ele escreve o livro De atos dos apóstolos E Lucas Ele era um médico Conhecido como médico amado E nessa noite queridos Nesse texto belo Aonde vai relatar Uma das histórias mais lindas Da Bíblia Sagrada Falando da cerca Do primeiro milagre Da igreja Do Senhor Jesus Lucas vai escrever No capítulo 1 No versículo 4 Que os homens E mulheres Estavam reunidos Em um lugar Estavam morando No monte Com Jesus E Jesus vai fazer Uma promessa A promessa Era que eles Deviam ficar Em Jerusalém Até que do alto Recebesse a promessa Do Pai Quem veio receber Algo que Deus Te prometeu Nessa noite Levanta a mão E adora A Bíblia diz Que eles oraram No capítulo 2 A promessa Se cumpre A Bíblia diz Que a casa Foi cheia Os 120 Foram cheios Do Espírito Santo Pedro vai pregar O seu primeiro sermão A cerca de 3 mil almas Agora Vão se converter Ao Senhor A igreja inicia Com 3 mil almas 3 mil almas São batizadas A Bíblia diz Que quando Pedro Prega E essas almas São batizadas Nas águas Eles começam A igreja Com 3 mil pessoas A Bíblia vai nos dizer No livro De Atos Capítulo 2 No versículo 42 Que esta igreja Ela era uma igreja Que orava Mas ela também Era uma igreja Que tinha comunhão Era uma igreja Que tinha amor Era uma igreja Que tinha união A Bíblia diz Que eles eram unânime No partir do pão Eles eram unânime Na comunhão E também Eles eram unânime Nas orações Pedro e João Estão indo Para o templo Orar Pedro e João Estão indo Para o templo Pedro e João Estão indo Para o templo A Bíblia diz Que Pedro e João Estão indo Para o templo A hora da oração A hora nona E a Bíblia Vai nos dizer Que os apóstolos Oravam Aleluia A igreja Orava Por que a igreja Orava Porque os homens Que foram escolhidos Para conduzir A igreja Eles eram Um homem De oração Pedro e João Estão indo Orar Ao templo A Bíblia diz Queridos Segundo também A história Vai nos dizer Que os judeus Tradicional Ele tinha Três períodos De oração Às nove da manhã Ao meio dia E às três horas Da tarde Pedro e João Estão indo Para o templo A oração nona Que é conhecida Como Às três horas Da tarde Aleluia Pedro orava A igreja Experimentava As grandes Maravilhas Que o senhor Tinha para Oferecer Para a igreja A igreja Vivia grandes Experiências Espirituais Por que pastor Porque os apóstolos Os homens De Deus Conheciam O tamanho Do poder Do nome De Jesus Você não está Entendendo A igreja Orava E experimentava Grandes Maravilhas Porque elas Conheciam O grande O tamanho Do poder Do nome De Jesus O nome De Jesus Tem poder As palavras Sem oração São palavras Mortas Uma certa feita Perguntaram A Charles Spurgeon Qual era o segredo Do seu ministério Do sucesso Do seu ministério Spurgeon Spurgeon Vai dizer Que ele Trabalhava De joelho Spurgeon Vai dizer Que o seu Momento Sagrado De oração Valia muito Mais do que A sua biblioteca Não pastor Não estou entendendo Pastor O que o senhor Quer dizer O pregador Ele pode Ler a bíblia Ele pode Conhecer Hermenêutica Ele pode Conhecer Exegese Bíblica Mas se não tiver Oração Meu irmão Nada acontece Por que pastor A oração Ela abre O portal Celestial Para as maravilhas E o poder De Deus Acontecer Na vida Daquele que ora Será que essa igreja É daqui Nessa noite Cada igreja Que ora Cada igreja A igreja Que ora Ela experimenta As maravilhas Do céu A igreja Que ora Ela consegue Contemplar Aquilo que muitos Não vê E a bíblia Diz Que essa igreja Orava E é por isso Que ele Desvia A manifestação Do poder De Deus Quando você ora Deus começa A operar Na tua vida Quando você ora Deus começa A operar Na tua casa Quando você Começa a orar Deus começa A operar Na vida Do teu filho Deus começa A operar Na vida Do teu marido Deus começa A operar Na tua empresa Deus começa A operar No teu colégio Pastor no colégio É No colégio Pode orar Irmão Na empresa Pode orar Irmão E aonde você Estiver orando O céu Vai se abrir Para você E você Vai contemplar Alabaia Candaraia Aquilo que Deus Vai fazer Eu já estou sentindo Ele aqui O meu amigo Espírito Santo Desceu na casa Por quê? Porque teve oração Para o militante Acontecer Teve oração Pastor Adão Para este congresso Ficar de pé Amém A Bíblia diz que Pedro e João Estão subindo ao templo Da oração A hora nona E era levado E era levado um coxo Todos os dias O colocavam A porta do templo Chamada Formosa Observe para mim Aqui um pouco De momento A Bíblia diz Que era levado um coxo Todo homem Naquela época Que era coxo Todo homem Naquela época Que tinha uma lesão Todo aquele Que tinha uma deformidade Que impedia ele Talvez De ser uma pessoa Considerada normal Para a sociedade Antiga Ele era colocado A margens Da sociedade Ele era colocado A margens Da sargenta Por quê pastor? Porque a sociedade Olhava ele Como uma pessoa Imprestável Inválida E ela não tinha Muitas chances Muitas oportunidades Diante da sociedade E este homem Irmão Ele talvez Ele talvez Pensava assim Porque a Bíblia diz Que ele nasceu Coxo Ele nasceu Com uma lesão Quando ele vai crescendo Na mente deste jovem Na mente desta pessoa Talvez as pessoas Vão colocar na sua mente Que ele não vai ser Um homem de sucesso Na vida Talvez vão colocar Na sua mente Que ele não vai ser Um homem próspero Na vida Talvez vão colocar Na sua mente Que ele não era um homem Que seria bem sucedido Na vida Por quê? Porque a lesão Porque o trauma Impedia ele De chegar O trauma Impedia ele De andar O trauma Impedia ele De ir a lugares Onde ele queria ir Sozinho O trauma Impedia ele De projetar Coisas maiores Porque a sociedade Já tinha empregado Na mente dele Que ele não valia Muita coisa Aleluia E por isso Ele tinha que Sobreviver Da bondade Dos irmãos Daqueles que tinham Coração bondoso E aqui Irmãos A Bíblia diz Que ele era colocado A porta do templo Chamada Formosa Aleluia A Bíblia diz Que ele era colocado Todos os dias Se ele era colocado Irmão Ele não ia sozinho Se ele era colocado Ele era carregado Se ele era colocado É porque Ele era levado Se ele era colocado É porque Alguém o conduzia E deixava ele Na porta do templo Chamada Formosa Aleluia Toda pessoa Coxa Trazendo para o campo Espiritual Ele precisa Ser levado Toda pessoa Coxa Debilitada Fragilizada Ele precisa Ser carregado Ele precisa Ser levado Mas eu quero Liberar uma palavra Profética Para tua vida Nessa noite Deus não te fez Para você Ser carregado Deus não te fez Para você Ser levado Deus não te fez Para te ser conduzido Pela mão dos outros Porque Deus te deu os pés Para você andar Aonde ele quer Que você vara Deus quer que você ande Com seus próprios pés Deus não te fez Para você Carregado Deus não te fez Para você Andar carregado Pelo homem Deus não te fez Para você Ser carregado Pelas pessoas Deus te fez Para você Andar sozinho Alapacandaraia Soa Elepacandaraia Pastor Por que que eu não posso Ser carregado Porque aquele que te carrega Ele só te leva Aonde ele quer Que você vá Aquele que te leva Ele só te leva Até aonde ele quer Que você seja Levado Mas Deus não Ele quer que você chegue Aonde o homem Não pode imaginar Deus quer que você chegue Aonde o homem Aonde o homem ainda Não pensou Que você chegaria O que o Senhor Está dizendo Pastor A partir de hoje Você vai ser Conduzido Pelo Espírito Santo De Deus E ele vai te levar E ele vai te levar Para você Experimentar Quem quer experimentar Algo que Deus tem Para a tua vida Levanta a mão Elepacalavassúria Pega na mão do teu irmão Diz para ele Está preparado Para ser levado Pelo Espírito Santo Nessa noite Abre a tua boca Enche ela de ar E sai Elepacalavassúria Elepacalavassúria Ele já desceu Ele já desceu Elepacalavassúria Deus está enchendo aqui Deus está enchendo aqui Elepacalavassúria Deus está enchendo no altar Deus está enchendo no altar Deus não te fez Para você ser carregado Ele é maias A Bíblia diz que esse homem Era colocado A porta do templo Chamada Formosa A porta era ornada De ouro e prato E era feita do bronze De Corinto Um bronze muito caro Esta porta Tinha cerca de 25 metros De altura Para abrir esta porta Era necessário 20 homens Mas a Bíblia vai dizer Que era colocado Um homem ali Todos os dias Para ele ser sustentado Por aqueles Que não acreditavam nele Ser sustentado Por aqueles Que não acreditavam No sonho dele O que é isso pastor? Tem pessoas Que elas não acreditam No teu sonho E elas querem alimentar O teu fracasso Tem pessoas Que não acreditam No teu projeto E quer alimentar A tua derrota Mas Deus está levantando Pessoas cheias do Espírito Santo Que ainda oram Levai a som Que ainda tem visão espiritual Deus está levantando Pedro e João Para ir orar Deus está levantando Discípulo Para ir orar E ele vai se encontrar E ele vai se encontrar Com o coxo Ele vai se encontrar Com quem não sonha Ele vai se encontrar Com quem não acredita Te prepara Para ter um encontro Com um homem Cheio de Deus Te prepara Para ter um encontro Com mulheres Cheio de Deus Porque o Espírito Santo Ele vai impactar A cidade do Grato Será Ele vai impactar Você vai sair da rua As pessoas Não vão te cumprimentar Papai não chegou Elas vão pegar A tua mão E vão te calabar E achou E tem palma Calabar sua Ele é papapapapa As pessoas Vão pegar a tua mão Vão dizer Meu irmão Que aconteceu contigo Ele vai dizer Eu fui do Grato E recebei E recebi Aquilo que a terra Não acredita Aquilo que a terra Não fofinha Aquilo que a terra Não enxerga O que é a paixão Poder 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 Tem que receber O poder de Deus Nessa noite Levanta tua mão Pega poder Pega o som Pega a puridade Ele vai a sober mulher Deus te diz assim Nessa noite Ele está visitando Uma causa Ele põe aquela vassura E quando eu olhei pra ti Eu vi um papel em branco Ele põe Filma aí filho Ele põe na hora sé E Deus diz que ele está entrando Em uma sala hoje Pegando uma caneta E assinando o papel Assinando o papel pra ti hoje Pega Ele está na casa Eu tenho que pregar Pedro e João estão subindo o templo O coxo era colocado na porta Do templo Ele pediu esmola Ele vendo Pedro e a João Que iam entrando no templo Pediu-lhe uma esmola Pedro olhou pra ele Fitou os olhos nele E Pedro vai Liberar uma palavra Só que antes de Pedro liberar a palavra O coxo vai esperar Pastor Adão Receber alguma coisa Daqueles homens Ele pede uma esmola E fica esperando a esmola Toda pessoa que era esmolão Esmoleiro naquela época Aleluia Ele não podia pedir esmola Olhando Pra aquele que ele estava pedindo esmola Por que pastor? Porque ele tinha vergonha E segundo a lei não podia Aquele homem olhava pra sua mão Esperando cair a moeda Ele olhava pra sua mão Olhava pra sua cumbuca E aquele lugar, irmão Era o lugar da vergonha Daquele homem E ele olhava pra baixo Aí Pedro vai dizer Ei, rapaz Tu tá olhando pro lugar errado Por que pastor? Porque olhando pra baixo Tu é um derrotado Olhando pra baixo Tu está desacreditado Olhando pra baixo A sociedade não te valoriza Pastor, não tô entendendo Pedro disse Eu tô aqui em cima Eu tô cheio do poder Tu tá lá embaixo E tu tá olhando Mais pra baixo ainda Quem olha pra baixo Não adora Quem olha pra baixo Tá humilhado Quem olha pra baixo Está cansado Aí Pedro vai dizer Olha pra nós O pastor Não tô mais entendendo Quando ele vai olhar Pra o Pedro e o João Ele vai olhar pra cima Ainda não entendi Sábado 121 Tá escrito Eleva os olhos Para o monte Eleva Os olhos Para o monte Não pastor Eu não tô entendendo Quando você começar A mudar a visão Quando você começar A mudar a direção Do teu olhar Algo extraordinário Vai começar a acontecer Na tua vida Por que? Enquanto você olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo Você tá dizendo Eu não consigo Eu não vou chegar Eu não vou conseguir projetar Eu tô envergonhado Eu tô derrotado Aí Pedro tá dizendo Muda a direção Do teu olhar Começa a olhar pra cima Que é de lá Que vem teu socorro Começa a olhar pra cima Que é de lá Que vem a tua providência Começa a olhar pra cima É de lá Que vem o teu milagre Quem quer Quem quer Que o milagre Vem de lá Vem de lá Vem de lá Enquanto eu vou Ei homem De camisa branca E gravata azul Levanta Levanta É você Levanta Levanta tua mão O Espírito Santo Tá me dizendo Nessa noite Ele vai colocar Uma sabedoria Na tua mente Na tua alma E tu vai pregar A palavra E Deus vai te usar Muito ainda Nessa terra aí Ele é pra calavassúria Olha o seu lá Se é verdade O Espírito Santo Vai ter calavassúria Ele é pra calavassúria Deus manda te dizer Que é tua vergonha Vai ser transformada Em honra A tua vergonha No ano de 2018 O diabo tentou Te envergonhar De calavassúria Na cidade Onde tu reside Mas Deus Manda te dizer Levanta tua cabeça lá Levanta tua cabeça Porque Ele é contigo Pedro e João Vou dizer Pra o coxo Olhar pra eles Aí ele vai dizer Não tenho ouro E nem Mas o que eu tenho Eu te dou Eu fiquei questionando Com Deus Há muito tempo Às vezes a gente fala Muito Evangelho de ouro e prata Não é evangelho Mas é mentira Porque eu fui questionar Com Deus Porque pastor Não pode se usar Nem prata Nem ouro É mentira Do diabo irmão Porque tudo Que é da terra Que é de melhor Vai ser pra você comer Alabassúria Mas Pedro Tá dizendo Tá dizendo Eu não tenho Pastor Por que pastor Porque Deus tem algo maior Para te oferecer Deus tem algo maior Deus tem algo maior Pra você Empregador Deus tem algo maior Pra você Que tá me ouvindo aí O evangelho de ouro e prata Não é pecado Porque Deus dá condição financeira Pra sustentar O congresso Deus dá condição financeira Pra levantar empresário Deus dá condição financeira Pra levantar templo Aí eu perguntei Deus me mostra na Bíblia Ageu capítulo 2 Versículo do 8 O Senhor disse Minha prata Meu ouro O que o Senhor Tá dizendo pastor Deus é dono da prata E do ouro E ele dá pra quem ele quer Mas ele disse A glória A glória é melhor A glória é melhor Do que o ouro e a prata Eu tenho a prata E tenho o ouro Mas também tenho a glória Eu tenho a prata E tenho o ouro Mas eu também tenho a glória 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 Ela vai a sol Deus tem ouro e prata Pra você sim Mas também tem a glória Ocorrer Pedro e João Dizem Não tenho prata Nem ouro Mas o que eu tenho Eu te dou E eu perguntei Se ele não tinha prata Nem ouro O que ele vai dar Senhor Aí o Senhor Me leva lá em Atos Capítulo 1 Versículo 8 Ela é vassúria Ela é mundo É esse Prata e ouro Aqui É coisa terrena Mas aquilo que Deus Tinha dado Pra Pedro e João Era algo superior Levanta a mão Assim Tá preparado Pra receber algo Maior do que o ouro E a prata Ele mandou Ele mandou Deus está dizendo Que vai levantar Empresário Neste lugar Deus está dizendo Que vai levantar Empresário Neste lugar A partir desse congresso Te prepara Porque Deus está dizendo Tem ouro Tem prata Mas o que eu tenho É maior Pra te oferecer Porque através Daquilo que eu vou Te entregar O ouro e a prata Vai ser pequeno O ouro e a baia Ai 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 Tu não pediste O ouro e prata Diz o Senhor Tu disse Deus eu quero Unção Tu disse Deus eu quero Ser usado Numa unção Diferente E Deus Diz filho Através da unção Que eu te entreguei O ouro e a prata Vai chegar O ouro e a prata É pequeno Perto da unção Reverendo Adão Porque Deus me disse Eu escolhi ele Como profeta Não somente Para esta cidade Não para o estado Mas para esta nação Para esta geração Deus te escolheu Como profeta Para te levantar Os pecados Que estão Desagreditados Receba O ouro e o ouro e a prata O poder do Espírito Santo Que desce do alto Ele tem um poder libertador O poder do Espírito Santo Que desce do alto Ele tem um poder curador O poder do Espírito Santo Que desce do alto Ele tem uma ação restauradora Você não está pegando O poder que desce do alto Ele tem um poder De levantar o caído O poder que desce do alto Ele tem um poder Para fazer milagre O poder que desce do alto Ele tem um poder De levantar o pequeno O poder que desce do alto Ele tem um poder De levantar Aleluia E purificar o leproso O poder que desce do alto Ele tem Aleluia A capacidade de desenrolar Tudo aquilo Que estava sendo enrolado Na tua vida Quem é isso? O poder que desce do alto Começa a fazer Aquilo que tu Aleluia Não pediu Não somente Pelo que tu quer Mas por aquilo Que tu necessita Por aquilo Que tu necessita Deus está visitando A tua necessidade Nessa noite Deus não está falando Que vai te entregar Aquilo que tu quer Mas aquilo que tu precisa Eleva a sur E andará E acerta Aí Pedro diz Levanta Só que palavras Sem atitude São palavras mortas Como eu falei Da oração também Aí Pedro vai dizer assim Levanta e anda E nada acontece Só que o que eu acho Mais bonito Na palavra de Deus São os detalhes As minúcias Que muita gente Passa por cima A Bíblia diz Que ele estende a mão E quando ele estende a mão Ele levanta o caído Não, você não está entendendo Quando ele estende a mão Ele começa a levantar o caído Ele estava pedindo esmola Mas ele disse Eu não vou te dar esmola Eu vou te tirar desse cativeiro Eu vou te tirar dessa opressão Eu vou te tirar dessa angústia Levantando a mão Ele pega e levanta Aleluia Quem está lá embaixo Que é isso pastor Pedro Ele passou por este mesmo cenário Quando ele está andando Por cima das águas Ele vai caindo Quando ele vai Aleluia Afundando A Bíblia diz Que ele clama Pelo nome de Jesus Jesus pega na mão de Pedro E levanta ele Pastor Não estou entendendo Pedro está fazendo com alguém Aquilo que um dia fizeram por ele Pedro está fazendo com o coxo Aquilo que Jesus fez Pela casa dele Pedro está fazendo Pela família do coxo Pela vida do coxo Aquilo que Jesus fez com ele Pastor Eu não estou entendendo Eu vou fechar a Bíblia Jesus está dizendo Nessa noite Que ele está te levantando Para você levantar alguém Ele está te levantando Para você levantar alguém Dar a baia A sua Ele é para a cala baia Deus está levantando O teu ministério Para levantar alguém Por dela Deus está levantando O teu ministério Para levantar alguém Deus está levantando O teu ministério Para levantar alguém Deus está levantando O teu casamento Para levantar o teu casamento Para levantar o teu casamento De alguém A pastora não está compreendendo A Bíblia diz Que quando ele levanta Ele vai para dentro do tempo Por fazer o meu adorar O que é isso? O sentimento de gratidão Fica de pé todo mundo comigo Fica de pé comigo, aleluia Nessa noite, eleva a maracébia Pega na mão do teu irmão aí Pega na mão dele, pega, pega Pega na mão dele, pega Que eu já estou encerrando, pastor Eleva aquela vassúbia Olha só Diga para o teu irmão estar preparado Diga para ele estar preparado Para sair Do lugar Da humilhação E ir para exaltação Para exaltação Para exaltação A Bíblia diz que Pedro e João Estão indo para o templo Aí o coxo não fica lá Ele vai subir o templo Ele vai subir o templo adorando Ele vai subir o templo adorando Não, você não está pegando Ele vai subir o momento de honra dele adorando Deus está dizendo para alguém nessa noite Ele está tirando do lodo Ele está tirando do charco, do lamaçal E está te fazendo sentar Entre os príncipes desta nação Fala pra cá É a vassúria Deus vai te tirar desse vale com honra Alabaia Militantes missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes missionários vão avante A serviço do reino